Thomas Hobbes, O Contrato Social, artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos, de 1588 a 1679. O filósofo inglês formulou uma tese muito interessante, desenvolvendo a ideia que o homem não é bom. O homem não tem capacidade de amar, age pelo mais absoluto interesse econômico. O homem vive em sociedade, entretanto não tem o instinto de sociabilidade. Desse modo, cada homem encara o outro homem como adversário. Esse é o espírito do liberalismo econômico. Posteriormente, em nossos dias, o neoliberalismo. Cada semelhante é um concorrente, portanto adversário. Precisa ser dominado. A sociedade é montada pela vontade do domínio do homem pelo homem. Tem como único objetivo o domínio do homem pelo próprio homem. Qual a consequência de tudo isso? Uma disputa interminável dos homens entre si, gerando um estado de guerra permanente. Isso sempre aconteceu desde a origem primitiva humana. Portanto, o homem precisa criar uma sociedade artificial politicamente denominada de estado. A paz só será estabelecida por meio de um contrato social mediado pelo estado. Com efeito, a civilização é produto da institucionalização do poder. Através do contrato social, os homens transferem o poder de governar a si mesmos para uma instituição A qual governa a sociedade em nome de todos os homens, possibilitando a segurança da sociedade. Essas ideias foram apresentadas no seu magnífico livro, O Leviatã. O estado comparado a uma criação monstruosa do homem, destinado a colocar ordem no caos. Portanto, a desordem sempre foi fruto da sociedade primitiva, sendo o estado um mal necessário. Entretanto, indispensável a ordem civilizatória. Todavia, na era da pós-verdade, qual o grande problema do estado político? O referido como mecanismo de sociabilidade foi capturado pela burguesia financeira. Tem como objetivo instaurar uma tipificação de estado, cuja natureza é transformar o homem Em lobo do próprio homem, o que está sendo estabelecido pela nova formatação de estado, no denominado neoliberalismo. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos